Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma grande abertura das 5 carteiras roxas que eu possuo aqui no inventário E mostrar para vocês os itens que vem, tá? Essa carteira aqui é a mais desejada entre todos, tá? Mano, muito bom, eu adoro aqui, comente aí Galera, eu acho que essa é um dos prêmios, mano, um dos melhores prêmios assim de você conseguir, tá? Eu gosto muito de abrir essas carteiras aqui, pena que as minhas estão acabando, tá galera? E eu fiz um vídeo aqui anterior a este, tá? Mostrando, abrindo todas as carteiras A marrom, verde, azul, explicando como é que funciona para estar conseguindo até essa roxa aqui também Então se você perdeu, vai lá, assiste, tá? Está aqui no canal, recente Vai ser muito interessante você poder estar vendo esse vídeo aí para estar tirando as dúvidas de como que funciona, beleza? Este outro painel aqui, o último, por incrível que pareça, não sei porquê, mas ele não está disponível ainda, né? A gente precisa da barra de textênio, porém não tem disponível no jogo, hein? Não sei porquê, né? Galera, eles não disponibilizaram isso daqui, não mudaram o craft Só para, enfim, né? Tá bom, a gente consegue abrir pelo menos 5 carteiras aqui de uma vez, tá galera? Então vamos abrir essas 5 carteiras aqui, mostrar para vocês os itens que vem E galera, se está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nem uma novidade, beleza? E olha aí, galera, 5 carteiras, mano, é o sonho de qualquer um aí, essas carteiras, tá? Olha isso, galera, nossa, mano, o que eu posso falar disso, tá? Deixa eu pegar todas as armas aqui, aqui veio repetida Mano, modificação para mim, no caso, a maioria vai vir repetida, tá? A maioria vai vir repetida, por isso que eu já vim sem roupa, tá? Para eu pegar essas roupas aqui Olha, opa, um cloquezinho, 12, vamos ver aqui repetida Silenciador, já tem uso bastante, certo? Vamos ver a terceira caixa, 3 cloques Mano, é o seguinte, essas caixas aqui, o interessante seria se viesse AK-47, tá? Está vindo muita Glock Glock eu encontro muito na invasão, então E veio outra repetida, tá? Uma poderosa, beleza? Vamos ver aqui Olha aqui, ó Duas placas de aço, veio aqui agora E uma AK-47, está vindo muita Glock E a última caixa, vamos ver aqui Opa! Eita, já, só tudo de coisa aqui Modificação repetida, como sempre, tá? Algumas veio placa de aço Vamos ver quantas placas de aço veio É, AK-47 eu não vi essa modificação aqui, ó Deixa eu ver qual que é essa modificação Opa! Coronha tática, já tenho montado e utilizo, tá? Já tenho montado e utilizo Viu 3 placas de aço somente O restante veio placa de alumínio, tá? E de armas veio essas aqui, ó A AK-47, infelizmente, a gente só conseguiu duas Glock conseguiu bastante Glock, tá? Porém, eu julgo dizer, galera Que essas caixas aqui, elas foram boas, tá? Mas não foram tão interessantes Que nem eu esperava Eu, pra abrir as carteiras da delegacia E vir prêmios interessantes Seria mais que viesse a AK-47 e VSS, tá? Galera, são as armas que eu mais gosto, assim De estar ganhando aqui na delegacia, beleza? Então, provavelmente, eu mostrei os itens pra você aqui Eu não vou ficar com essas caixas Vou colar pasta e vou tentar na próxima vez Pra ver se eu dou mais sorte, tá? Porque a carteira roxa Ela é extremamente difícil, né? De você estar conseguindo ali só Nas ordens da delegacia E tem essa parte agora do evento Da temporada 15, nos mantimentos Que você tem a chance de estar dropando Uma carteira roxa aqui, tá? Então, nesse caso aqui, galera Comenta o que vocês acharam das armas aí E eu, nesse caso, vou colar pasta E vou esperar a delegacia resetar Pra eu poder estar abrindo essas carteiras Pra ver se eu consigo mais AK-47 Que eu vim aqui atrás de AK Não atrás de Glock Ou outro tipo de arma Que eu consigo muito fácil Abrindo lá no bunker Ou até em invasões Beleza, galera? Então, se gostou aí, mano Se inscreva no canal Você tá chegando aqui Através desse vídeo aqui, mano É muito importante A sua inscrição aqui É só avaliação no vídeo, tá? Pra o conteúdo chegar A mais pessoas E se você gosta aí do canal, mano Seja inscrito, cara Last Day Muito bom Toca a meta de 20 mil inscritos aí E você vai me ajudar Muito, beleza? Então, tamo junto Um grande abraço 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 Um grande abraço